Mas era só para te dizer bom dia e welcome to the vlog de hoje. Vamos lá, apanhar um bocadinho de ar. Bom dia, hoje estou a começar o vlog um bocadinho mais tarde, mas a minha filha estes últimos dias tem andado super cólica e ira, e então tem andado a chorar, e aproveitei que ela adormeceu para estar a trabalhar um bocadinho, que foi menos de uma hora. Espera aí, 45 minutos, nem isso, e ela já está a começar outra vez. Estava tão descansadita a fazer uns barulhitos aqui. Vamos ver, como vocês veem, os bonecos todos ali atrás, porque é tentar mantê-la ocupada com os bonequitos. Não, não tem dado, não tem dado, tem sido muito, muito difícil. Ainda não consegui fazer o cabelo, estou com uma roupa de lounging que já não usava há muito tempo. Estava a ver se ainda se mantinha no meu armário ou se vai para a rocadação, e tenho que ir cuidar dela. Estava com uma carita tão tristita, habitualmente, é toda sorridente. Ai, obrigado, um sorriso para a mamãe. É um sorriso para a câmera. É, é, um sorriso para a câmera. Estica-te, estica-te. Estou um bocadinho mais tristita que o habitual ela. É, vamos lá, vamos lá. Quer, não quer, quer quer. Vamos até lá fora, apanhar um bocadinho de ar puro. Coisa, mamãe abriu as janelas, que se esqueceu. Claro que isto tinha e está trancado. Ah, mandei uma cartuchada. Hum, tanto sol, tanto sol. Ah, não, isto não está sol. Está tudo nublado. Não é porque ruxa. Tudo nublado. Estou melhor apanhar um bocadinho de ar fresco e arejar um bocadinho a casa. Hum, hum, hum. Nem sempre consigo fazer o que tenho planeado, mas hoje queria ver se arrumava aqui a sala. Mandava aspirar aqui o chão. Depois também tenho as casas de banho para limpar. Depois tenho a piscina da miúda e, claro, quero trabalhar pelo menos duas horitas logo à tarde. Vamos ver se vou conseguir, porque esta miúda nem sempre deixa. E o que não conseguir, faço à noite, como ontem. Esti para trabalhar à noite, um bocado. Acha! 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 O que é que vai ficar fácil? Como a sua infantil? O que é isso? Esta é a canelhita. Estou só a limpar? Estou. É rápido. Mas isso é de maluco, só vamos olhar a cozinhar esta para limpar. Sim. Não é mais possível. Olá, canelhita. Olá. Depois de limpar logo, não é? Olá. Canelhita, tive impossível. E eu só posso limpar quando posso. Temos salsicha e ovos no cozer e temos grão também a aquecer. Tchau. 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 Por isso foi muita coisa arrumada e roupa dobrada e ainda tenho máquina para estender de roupa. Já lavamos mais uma máquina, visto que ela já está bem chuta. Estamos, estamos tristitas, estamos malzitas dos dentes. Hoje é o dia assim e eu gosto muito de estar assim com ela, porque ela habitualmente não se encosta, a cabeça dela não se encosta a mim. Assim como está o caldo, eu já me calo. Só que isto é até o meu braço adormecer. É o único problema, podia ser um acredito menos tempo. Ou o meu braço não adormecer, se ela se levantasse também era bom. E ela não está a sofrer, claro. Amanhã tivemos uma hora nisto. Então, vamos lá. Eu vou te dar uma mensagem. Você vai te dar uma mensagem. E a mão está a pensar. Foi a mensagem. E a infância de você, você vai te dar algo. Vamos lá. Vamos lá. O meu homem a trabalhar. Isso aqui é bom. Olá, meu amor. Acordaste? Isto está assim porque isto é as asas aqui. Só que eu não as tenho fora para ela não estar a mexer nelas e a adormecer. Agora quando ela brinca eu tiro as para fora para ela estar a brincar também com as asitas que ela gosta. Não temos manhãs a dormir. Estamos a acordar. Os dentes são uma coisa. Tinha coberto os pezitos com esta toalhita fralda porque está calor. Para uma manta. Uns dentes. Delegado. Delegado. Então fomos à natação. A minha filha tem natação às quartas e eu estou extremamente cansada. Não tomei café agora à tarde e ultimamente tenho andado a tomar café à tarde. E vos vou mostrar também o tempo. Está engraçado as nuvens. Está tipo sol com nuvens muito cinzentas. Não sei se dá para vocês verem. Mas está agir. A minha filha está aqui. Já estou a tentar adormecê-la há mais de uma hora. Porque queria ir a jantares limpar giz seco. E queria fazer o jantar. Só quem está a fazer o jantar é o meu marido. Porque é impossível fazer o jantar e cuidar desta pequena quando ela está a rabugenta. E temos uma outra que... O que é que tu tens no nariz? Já viste que tu tens no nariz? Estás a ver? Não deixaste a mãe limpar? Não limpaste bem? Não, não. Não põe as peças para cima da mana. Não. 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 Muito bem. Vai brincar com as peças para o teu quarto. Não, não. As peças para a mana não. Que essas peças são pequenas. Aqui são. Sim. Na carpete. Aqui não. Na carpete. Vou brincar. Depois ela vem e vai desarrumar outra vez tudo. Como vocês viram eu estive a arrumar tudo hoje porque ela desarrumou ontem e hoje de manhã. É sempre o que acontece. E não foi muito mal porque ela ontem à noite antes de ir para a cama conseguiu fazer com que ela arrumasse parte dos livros dela. A outra parte fui eu. Eu comecei e depois ela continuou e acabou de arrumar os livros dela. O que foi bom. Mas o resto tive de arrumar eu. Mas tenho que ver se começo a arrumar à noite antes de ir para a cama. A coisa é que eu sou sete e eu já estou cheia de sono. Já estou a abrir a boca desde as quatro. Mas pronto. O meu marido é que está a fazer o jantar. Eu e a minha filha vamos comer massa. E a minha mãe está-me a ligar. Eu também comi a bolognese e depois comi uma banana. O meu marido comeu sopa. Mas já comemos porque... Isto foi o caos. É sempre o caos. Uma birra e a Mel ainda está a acabar de comer. Sou pratada de comida. Enquanto eu estou a cuidar desta insonada. Estava cheia de sono e boi rabugenta lá. E assim está a brincar com o caderno aqui. E peixe-me a engana mesmo. Vou acabar aqui o vlog. Estou bastante cansada e acabei de saber uma notícia. O que é basicamente mais do mesmo. A minha mãe... O focão dela acabou-se de estragar. E estou a falar baixinho porque a minha filha imagina já está a dormir. Acabei de adormecê-la. Aqui pegando-lhe a mão. Estava toda torta. Durante uns bons minutos. Estava com um bocado de dor de costas. Estou bastante cansada e ainda queria ver se fazia um trabalhito aqui. Vamos ver umas coisas para amanhã. Quantidade de trabalho é que consigo fazer amanhã porque... A minha mãe estragou-lhe o fogão. E amanhã, supostamente, então vamos comprar um novo. Se ela me ligar de manhã e disser que ele ainda está estragado... Porque o que é que aconteceu? Ela limpou e deve ter entrado água. E então estragou. Mas se secar, pode ser que fique bom e não esteja estragado amanhã. Mas não sei. Só tenho então uma das partes estragadas. Que é o bico maior. Mas é o que ela utiliza mais. Por isso, preciso de um fogão novo. E então, vou lá amanhã para trazê-la, para ela escolher o que ela quiser e para medir também. Que tamanho é que entra lá no sítio. Estou bastante cansada e quero acabar o vlog aqui. Não sei se tenho muita footage. Não fiz upload hoje para o PC. Habitualmente faço upload porque acaba o disco. Mas hoje não acabou. Acho que tenho o melhor também colocado. Como vocês veem, estou bastante cansada. Porque esta noite não dormimos nada por causa das cólicas, dos dentes da miúda. E literalmente, não dormimos uma hora seguida por isso. Estamos os dois muito cansados e o David ainda foi trabalhar. Porque tem coisas para fazer e amanhã vai para Lisboa. Eu queria filmar amanhã e queria ir ao cabeleireiro. Mas com esta cena da minha mãe, ficou tudo para o back burner, que é o habitual. O que acontece à minha vida é assim. Nós éramos para ir de férias em maio e estamos no final de junho. E não fomos. E não devemos ir porque depois costumamos ir novamente em setembro. Por isso, não devemos ir. Fica muito junto e precisamos de trabalhar porque temos as coisas para fazer, para preparar. Por isso, acabamos. Não faz mal. Não devemos ter férias para o ano. Em maio ou abril, fazer as férias. Em abril, se calhar, é muito cedo porque o tempo não está tão bom. Maio, habitualmente, tem bom tempo. E eu costumo ir sempre à água, por isso, no início de maio, acho que é a melhor altura. Estamos tão cansados, precisamos daquela pausa. De quatro em quatro meses é a melhor altura. É o princípio de maio. E bate com o dia da mãe. Que é para eu poder ir no dia da mãe. Estar férias. Também é fixe ser assim. Houve um ano que foi assim. E pensava que este ano iria ser assim. Tivemos compromissos. Vários compromissos. Não podemos. Não deu, não deu. Para o ano há mais. E é tudo por este vlog. Se vocês gostaram, façam like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, inscreva-se. Botãozinho de vermelho. E se gostam deste tipo de vlogs, assim, com mais fala e com eu mostrar-vos as coisas aqui em casa, deixem o like neste vídeo, que é para eu ter a certeza de que tipo de vlogs que vocês gostam mais. E ou comentem nos comentários que tipo de vlogs é que vocês preferem. Obrigada por terem visto. Tchau, até a próxima. Tchau. Foto. Fica tudo enxergido. Vem. Vem. Vem mesmo não. Vem mesmo não. , Vem mesmo não. o clube na mão e são dez e vinte da noite não não tu não tinhas a mala para fazer para a mulher não canalha só brincam estes dois e fazem barulho e daqui a pouco acordam a mana vocês vão acordar a mana? vai dormir canalha meu nariz como é que esta gente ainda tem energia eu já abandonei para a vida estou aqui com a minha filha se eu pudesse já estava assim há que tempos ao mesmo tempo que ela mas foi o que eu fiz ontem hoje não dá ontem adormeci sentada ali naquela cadeira na minha visita estava aqui e eu adormeci tipo sentada para tentar adormecer lá ela adormeci também tchau 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 tchau